Eu tenho um direcionamento da parte de Deus pra você. Viva o hoje, viva um dia de cada vez, faça a sua parte, dê o seu melhor e Deus fará a parte dele. Amém? Aquilo que ontem não deu certo pra você, deixa lá no ontem. Você não precisa ficar se preocupando com isso. Você não precisa ficar batendo a sua cabeça com aquilo que aconteceu ontem, que de repente te feriu, te machucou, te magoou. Esquece o que passou e viva o hoje, um dia de cada vez, fazendo a sua parte e Deus vai fazendo a dele e tudo vai se resolvendo, tudo vai dando certo e você vai vencendo. Porque é isso que está acontecendo, você está vencendo nesse passo a passo que você tem seguido nessa caminhada, entregando tudo para o Senhor. Se você crê nessa palavra, toma posse e declara o...